Música São aquelas que se tornam praticamente únicas por diversos fatores. Pelo tempo que foi feita, características tipográficas, autor, tipo de papel, número de edições e se a maior parte do seu acervo tiver sido destruída. Música Fazem parte livros, enfólios e aquarelas dos séculos XVI a XIX. A maioria são clássicos da ciência sobre o nascimento e evolução da zoologia e da botânica. O museu possui também livros que contam as primeiras viagens na Amazônia e do descobrimento das Américas. Música Papel de trapo, seda e línio são os mais utilizados nas obras. Algumas têm capas de couro ou de madeira, outras levam douração. Elas não podem ser fotografadas ou filmadas e para manejá-las é preciso usar luvas, máscara e jaleco. O acervo está sendo digitalizado e será disponibilizado na rede BHL e no portal do Museu Guilte. Música Música